Olá pessoal, meu nome é Sheldon Cooper, seja bem-vindo ao canal do professor Douglas Maioli. Eu venho trazer para você um problema super difícil, que somente mentes brilhantes podem conseguir entender a sua solução. Portanto, se você sair desse vídeo entendendo a solução deste problema, pode se considerar uma mente brilhante. Neste problema nós temos três portas. Atrás de duas dessas três portas tem zumbis. Então, muito cuidado, se você abrir alguma dessas duas portas que contém zumbi, melhor correr. Porém, uma dessas três portas tem uma pilha de moedas de ouro. Então, se você abrir essa porta, não vai precisar trabalhar nunca mais na sua vida de tão rico que você vai estar. O jogo funciona da seguinte forma. Você vai escolher inicialmente uma dessas três portas para abrir. Só que antes de você abrir a porta escolhida, eu vou abrir uma outra porta que vai conter um zumbi. E aí, vai caber a você decidir se você mantém a porta que você escolheu inicialmente, ou se você escolhe a outra porta que sobrou. Vamos fazer um exemplo? Temos três portas. Atrás de duas portas tem zumbi. Atrás de uma porta tem uma pilha de ouro que você vai ficar rico para sempre. Você vai escolher uma dessas portas. Vamos supor que você escolha esta primeira porta aqui. Você escolheu essa porta. O apresentador, no caso eu, Sheldon, vou abrir uma porta que eu sei que tem zumbi. Como sobrou duas, pelo menos uma delas, pode ser que as duas, mas pelo menos uma delas tem zumbi. Eu vou lá e abro a porta e revelo que tem um zumbi atrás daquela porta. Bom, aquela porta lá já foi aberta. Aí, tem a sua escolha. Você permanece com essa porta que você escolheu inicialmente, ou você troca para essa porta que sobrou. O problema aqui é o seguinte. Será que eu tenho 50% de chance de ganhar mantendo a porta e 50% de chance de ganhar se eu trocar a porta? Ora, se eu tenho uma escolha entre duas portas, sobrou apenas duas portas? Então, você há de achar que você tem 50% de chance de manter se você escolher essa porta e 50% de ganhar se você trocar a porta. Porém, essa não é verdade. Não são 50%. E nesse vídeo a gente vai tentar entender por que não são 50%. Olha só. Se abrir essa porta, agora é melhor você correr se não tivesse trocado de porta. Esse é conhecido como o problema das três portas ou o problema de Monty Hall. Por que problema de Monty Hall? Porque tinha um programa na televisão americana chamado Let's Make a Deal. Vamos fazer um acordo. E quem apresentava era o Monty Hall. E nesse programa tinha exatamente esse jogo das três portas. Em que tinha três portas, atrás de duas portas tinham cabras e atrás de uma porta tinham um carro. Aí a pessoa escolheu uma porta, o Monty Hall sabia qual tinha carro e qual tinha cabra. Ia lá, abria uma porta que tinha cabra e dava a opção da pessoa de escolher uma porta. Se mantinha a porta que escolheu no início ou se trocava. E aí a porta que ele escolhia, abria e via. Se tinha cabra ele não ganhava nada. Se tinha carro ele ganhava o carro. Você pode ter conhecido esse jogo na televisão brasileira. Com o programa do Serginho Malandro que tinha a porta dos desesperados. Na porta dos desesperados, do programa do Serginho Malandro, tinham três portas. O Serginho escolhia uma criança. Nessas três portas, em duas delas tinham pessoas fantasiadas de monstros que corriam atrás das crianças. Em uma porta tinha um monte de brinquedo. A sequência era a mesma. A criança escolhia uma porta, o Serginho abria outra. Sobrava duas e a criança escolhia uma daquelas duas portas. Se aquela abria tinha um monstro, o monstro corria atrás dela e ela corria desesperada. Se na porta que a criança escolhesse no final tinha um monte de jogo, ele ganhava todos aqueles jogos, roupas. E esse problema de saber se na última escolha, se é a mesma chance de ganhar mantendo ou trocando. Ou se tem mais chance de ganhar trocando. Quem resolveu esse problema foi a mulher mais inteligente do mundo. Que foi a Marilyn Vossabanti. Ela é conhecida por estar no livro dos recordes como a mulher, a pessoa que tem o QI maior de todos os tempos na história da humanidade que foi detectado. E ela tinha, em uma revista, uma sessão que era Ask Marilyn. Em que os leitores mandavam várias questões para ela e ela, como era a pessoa mais inteligente do mundo, pelo livro dos recordes, respondia essas questões. E um dia, um dos leitores mandou a questão do jogo do Monty Hall e perguntou, você manteria a porta ou trocaria? E ela falou, bom, eu trocaria de porta porque tem mais chance de ganhar se trocar a porta. E aí, ela recebeu uma enxurrada de cartas reclamando dessa resposta dela. Foram mais de 10 mil cartas falando que ela estava errada. Que, na verdade, tinha 50% de chance de ganhar. Não tinha uma probabilidade maior de ganhar trocando. Era 50% de chance de ganhar trocando ou mantendo. Ela recebeu mais de mil cartas de PHDs. Ou seja, doutores em várias áreas, incluindo doutores em matemática. Então, teve muitos matemáticos da época que discordaram dessa opinião. Fizeram até uma pesquisa, foram 92%. Nessa pesquisa, 92% dos americanos não concordavam com a resposta da Marilyn. Achavam que ela estava errada, que ela estava equivocada. Que, no fundo, era 50% de chance de cada um. Aqui nesse livro, o andar do bêbado foi onde eu vi pela primeira vez essa história e esse problema aí das Três Portas ou de Monty Hall. Esse livro, o andar do bêbado, eu recomendo muito. Você que gosta de matemática, gosta de estatística, ou estuda matemática, estatística, gosta de ciência, gosta de ler. Esse é um excelente livro de divulgação científica. Ele é muito bem escrito e tem muita coisa bem legal. Então, eu recomendo muito ele. O andar do bêbado. Quem faz matemática, estatística, esse é um livro que é fundamental. Não deixam de ler você que faz matemática, estatística, ou gosta também de ciência, gosta de ler. Nesse livro, tem uma das cartas que a Marilyn recebeu de um doutorado, doutor, em matemática. Era um professor que trabalhava em uma universidade. Olha a carta que ele escreveu. Deixe-me explicar. Ajude a melhorar essa situação confessando o seu erro e sendo mais cuidadosa no futuro. Mas, no final, quem se mostrou certa foi a Marilyn Vossavanti. Através de, tanto matematicamente, como através de simulações computacionais que foram feitas na época. Teve matemáticos super conhecidos, como Paul Edwards, que duvidou que a Marilyn estava correta. E só aceitou, mesmo depois de ver a solução matemática, ele ainda duvidou. Ele só aceitou que a Marilyn estava certa depois que ele viu simulações computacionais que mostravam que tinha duas vezes mais chances de ganhar se você trocar de porta do que se você manter. Vamos tentar entender agora por que tem mais probabilidade de chance de trocar de porta e ganhar do que manter a porta e ganhar. Vamos começar recapitulando a jogada que a gente fez no começo do vídeo. Tínhamos três portas para escolher. Não sabíamos quais tinham zumbi e quais tinham moeda. O Sheldon, desde o início, já sabia que essas duas tinham zumbi e essa do meio tinha moeda. Nós escolhemos essa primeira porta aqui. O Sheldon tinha duas outras portas não escolhidas por mim para abrir. Ele abriu aqui e tinha zumbi, revelando que tinha um zumbi lá. E essa porta não poderia mais ser escolhida. E é aqui que muita gente se confunde. Bom, sobrou duas portas, então eu tenho 50% de chance de ganhar se manter essa porta. 50% de chance de ganhar se eu trocar a porta. Só que a pessoa que considera que é 50% não está levando em consideração o que aconteceu anteriormente. Se chega uma pessoa agora, essa porta não pode ser mais escolhida. Se chegou uma pessoa agora, não sabe o que aconteceu anteriormente, não sabe qual porta a pessoa escolheu na primeira opção. Então, se a pessoa chega sem conhecer nada do que ocorreu anteriormente, ela tem 50% de chance em cada uma das duas portas. Então, as pessoas acham que é 50% de chance de ganhar se manter ou se trocar, porque eles não estão levando em conta o que aconteceu anteriormente. Eles estão pensando que eles estão chegando neste momento e não sabem o que aconteceu anteriormente. Não levam em consideração o que aconteceu anteriormente. Aí sim, nesse caso, se eu não levar em consideração o que aconteceu antes, aí é 50% de chance nessa porta. 50% de chance nessa porta. Só que eu sei algumas informações. Eu sei qual porta eu escolhi primeiro. Então, nesse caso, a gente fala que está trabalhando com uma probabilidade condicional. Por que uma probabilidade condicional? Eu quero que saiba a probabilidade de eu ganhar sabendo já que o apresentador retirou uma porta que ele sabia que tinha zumbi. Perceba que, nesse caso, se levarmos em consideração o jogo desde o início, não apenas a última opção, que é qual das duas portas eu vou escolher. Se levarmos em consideração o jogo desde o início, perceba que você ganha trocando se você escolheu a porta errada. E você ganha mantendo se você escolheu a porta certa. Então, vamos supor que eu escolhi a porta certa desde o início. Eu vou ganhar se eu manter. Mas qual é a probabilidade de eu escolher a porta certa desde o início? Bom, tinha três portas. A probabilidade de eu escolher a porta certa desde o início é um terço. E essa é a única forma de eu ganhar mantendo. É quando eu escolho a porta certa desde o início. Então, eu tenho um terço de chance de escolher a porta certa desde o início. Então, portanto, eu tenho um terço de chance de ganhar se eu manter a porta. Agora, eu ganho essa partida, esse jogo, trocando a porta quando eu escolho na primeira uma porta errada. Se eu escolhi na primeira uma porta errada, eu ganho o jogo trocando de porta. Só que, no início, eu tenho dois terços de chance de escolher a porta errada. Se eu escolhi uma porta errada, eu vou ganhar trocando. Se eu escolhi a porta certa, eu vou ganhar mantendo. Só que eu tenho dois terços de chance de escolher a porta errada no início. E apenas um terço de chance de escolher a porta certa. Ou seja, a probabilidade de ganhar mantendo a porta é um terço. A probabilidade de ganhar trocando a porta é se você escolher uma porta errada no início. Ou seja, são dois terços de chance de ganhar se você trocar a porta. Então, nesse jogo, a maior probabilidade é trocar a porta. Portanto, troque a porta. Uma forma de entender melhor, caso você ainda não tenha concordado com essa solução, vamos modificar um pouquinho o nosso problema para você concordar agora com essa solução, que é melhor trocar a porta. Vamos supor que, em vez de três portas, tem cem portas. Então, tem cem portas. Não são apenas três. Tem cem portas. Atrás de uma dessas cem portas tem uma pilha de moedas de ouro. Atrás de todas as outras portas tem zumbis. Então, 99 portas tem zumbis. Uma porta tem moeda de ouro. Aí você vai lá e escolhe uma dessas cem portas. Beleza, eu escolhi essa daqui. Uma dessas cem portas. Quando você vai escolher, você concorda que você tem uma chance em cem de escolher a porta certa. E 99 chances em cem de escolher a porta errada. Aí o apresentador pega assim, ó, essa porta você que escolheu. Tá, você escolheu essa porta. Ele abre 99 portas. Então, todas as... Desculpa, 98. Ele abre 98 portas. Ele abre 98 portas. E deixa só uma dessas 98 lá. O que você vai fazer? Você vai manter a porta que você escolheu lá no começo. Que você tinha uma chance em cem só de acertar. Ou você vai trocar a porta. Você já sabe que nas outras não tem. Nas outras 98 que ele abriu, não tem. Então, nesse caso, ficou claro que essa porta aqui tem muita chance de ter as moedas de ouro. Por quê? Porque, no caso, essa porta está representando todas as outras 99 portas. Eu escolhi uma. E essa porta está representando todas as outras 98 portas. Então, no caso, a chance dessa porta aqui ter moeda de ouro é 99 e 100. Que é a chance das outras 99 que ela está representando. E a chance dessa porta ter ouro é somente uma em 100. Para finalizar, eu quero trazer uma solução um pouquinho mais matemática para esse problema de Monty Hall. Eu vou tentar construir com vocês a árvore de probabilidades desse problema. Para a gente tentar enxergar que a probabilidade de ganhar trocando é 2 terços. E de ganhar mantendo a porta é 1 terço. Tem outras formas mais matemáticas para resolver. Por exemplo, utilizando o teorema de Bayes. Uma boa aplicação do teorema de Bayes é exatamente esse problema de Monty Hall. Mas vamos tentar construir a nossa árvore de probabilidades. A gente tem 3 ações no jogo. Uma ação é eu escolher a primeira porta. A outra ação é do apresentador que ele vai abrir uma porta que não tem o prêmio. E a terceira ação é a gente escolher se troca ou se mantém. Então, nesse caso aqui, eu não vou fazer diferença entre as portas que não tem o prêmio. Então, quando eu vou fazer a minha primeira escolha, eu tenho 3 opções. Primeira porta, segunda porta ou terceira porta. Mas no caso são só dois casos. O primeiro caso é acertar a porta. O segundo caso é errar a porta. Ou seja, eu posso de cara escolher a porta certa ou eu posso escolher a porta errada. Qual que é a probabilidade de eu escolher a porta certa já de primeira? É um terço. Por quê? Porque são uma porta em três que é certa, que tem o prêmio. E a porta errada? São dois terços. Então, é dois terços de chance de eu escolher a porta errada. Aí, o que acontece? O apresentador vai abrir uma porta. Só que o apresentador sabe quais são as portas que tem prêmio e que não tem prêmio. Então, ele vai abrir uma porta errada. A probabilidade de ele abrir a porta errada é 1. Ou seja, 100%. Ele vai abrir uma porta com 100% de chance errada. Então, ele vai abrir uma errada com 100% de chance. Não interessa se você escolheu a porta certa ou se você escolheu a porta errada. Ele vai abrir uma errada com 100% de chances. E aí, eu tenho a minha segunda escolha. A segunda escolha, eu tenho que ver se eu mantenho a porta ou se eu troco a porta. Então, eu vejo se eu troco ou se mantém a porta. E aqui também tem a chance de troca e de manter a porta. Aí, essa probabilidade, agora eu quero ver a probabilidade de eu ganhar. Vamos escrever, então, a probabilidade de eu ganhar se eu trocar de porta. Nesse caso aqui, eu escolhi a porta certa lá no começo. Como eu escolhi a porta certa, o apresentador abriu uma das erradas. Sobrou o que? A que eu estou escolhendo na primeira opção, que eu escolhi na primeira opção, que é a certa. E a outra que é errada. Então, nesse caso, se eu trocar, eu tenho 0% de chance. Uma probabilidade 0 de ganhar. Como eu escolhi a certa desde o começo, se eu manter, eu vou ter uma probabilidade 1 de ganhar. Então, aqui eu tenho a probabilidade de eu ganhar ou perder. No caso, se eu escolhi a porta certa, trocando 0 probabilidade de ganhar, mantendo 1 probabilidade de ganhar. Agora, se eu venho por esse caminho, eu escolhi a errada. Se eu escolhi a errada, quando eu troco, qual que é a probabilidade de ganhar? É 100%, porque eu estou com a errada. Se eu trocar, eu tenho 100% de ganhar. Agora, se eu escolhi a errada lá no primeiro e eu mantenho, qual que é a probabilidade de ganhar? É 0. Então, se eu escolhi a certa, a probabilidade de ganhar, trocando, é 0. Se eu escolhi a certa no primeiro, a probabilidade de ganhar, mantendo, é 1. É 100%. Se eu escolhi a porta errada no começo, a probabilidade de ganhar, trocando, é 1. A probabilidade de ganhar, mantendo, é 0. Como que eu faço na nossa árvore de probabilidades? Eu vou multiplicando o caminho. Então, aqui, esse caminho, 1 terço, vezes 1, vezes 0. 1 terço, vezes 1, vezes 0. Vou até escrever aqui, 1 terço, vezes 1, vezes 0. Dá quanto? Dá 0. E esse caminho, para chegar aqui, é 1 terço, vezes 1, vezes 1. 1 terço, vezes 1, vezes 1. Que dá o quê? 1 terço, vezes 1. É 1 terço, vezes 1. É 1 terço. E esse caminho aqui, é 2 terços, vezes 1, vezes 1. Quanto que é 2 terços, vezes 1? 2 terços, vezes 1. 2 terços. Aqui, dá 2 terços. E esse outro caminho, 2 terços, vezes 1, dá 2 terços. Vezes 0, dá 0. Multiplica por 0, dá 0. Agora, perceba aqui, nesse caso aqui, a troca é 0. E a troca aqui é 2 terços. Então, qual que é a probabilidade de eu ganhar trocando? A probabilidade de ganhar, se eu troco a porta, vai ser o quê? Quais são os casos que eu troco? Esse daqui, que é 0. Qual que é o outro caso que eu troco? Esse daqui, que é 2 terços. Então, a probabilidade de eu ganhar trocando é 2 terços. E qual que é a probabilidade de eu ganhar mantendo a porta? Probabilidade de ganhar mantendo a porta. A probabilidade de ganhar mantendo a porta é o quê? Quais casos eu mantenho a porta? Esse daqui, que é 1 terço. Mais esse daqui, que é 0. Ou seja, 1 terço. Então, a probabilidade de eu ganhar, se eu troco de porta, são 2 terços. A probabilidade de eu ganhar, se eu mantenho a porta, é 1 terço. Portanto, a maior probabilidade é de fato Como a Marilyn falou A mulher mais inteligente do mundo falou É a maior probabilidade É trocando Espero que vocês tenham gostado desse problema Caso gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever no canal E de deixar o curtir nesse vídeo Abraços e bons estudos a todos E de deixar o curtir no canal